Minhas, já três minhas receitas que eu estou pedindo um bisboi, a receita mais simples do mundo. Enquanto, eu já vi o vídeo, eu sei lá também, eu sei que a sabora é tomate e pimentão. A mim que liam fazer de aquele chouriço de peru para mim, eu sei, mas a minha jornada de perna e a peso, não estou a não põe nada, quem quer ir, né? Que loutoriam fazer de atum, fica uma revista, mas aquele mesmo passo, nós estamos a põe a cozinha e escrevendo tudo ele. Sim, pica, chouriço, meus boi, meus tempra. De maneira que eu escrevi, a mim põe a cozinha ali, forinha ali, de ágio de salólogo, sei lá, e calvininha, e não é isso, nós fazemos de maneira que eu escrevi. Depois, nós põe dez ovos, nós mexemos ovo. Depois, agora que nós coisas, já caro a fuga, nós estamos a meter dentro daquele ovário, daquele dez ovários, né? Depois, nós estamos a mexer, 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 mexer. Eu vi o faço, e ela passou, se nós estamos a mexer, 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 mexer. Depois, nós estamos a pão, nós formamos, nós estamos a spray, aquele spray de manteiga, né? Spray, que é que eu até perda. Depois, nós estamos a põe aquela mistura, deliciosa. Nós estamos a põe na forma, assim, bem bonitinho, né? Depois, aquele vídeo faz, chama, eu posso outra vez. Nós estamos a põe queijo. Nós estamos a põe queijo, assim, quando eu não cozinha, né? Vamos lá, nós é fitness, nós é exagerada. E depois, nós estamos a minha, uma assade, diga, pai, eu vou aí. Deus está, você está mais fácil do mundo. Tchau!